E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô aqui gravando uma partida super legal que foi jogada pelo Jorge Maier contra Iaiparco, essa partida foi jogada na Maccabia de Jerusalém em 2017 o Maier que ganhou o Continental, o atual campeão Continental ele mudou a bandeira para o Uruguai e agora joga pelo Uruguai, né? Tudo bem, ele jogou o Peão do Rei nessa partida foi jogada uma francesa e agora as brancas jogaram D3 que é o famoso ataque índio do rei aqui se jogava muito o ataque índio do rei, o Fischer, né? as pretas seguiram com D5 e as brancas jogaram o simples cavalo D2, né? defendendo a possível troca aqui das damas, né? importante aqui, uma das ordens aqui do ataque índio do rei as pretas jogaram o cavalo F6 e agora as brancas jogam o cavalo F3 normal aqui fazer o fianchetto, né? e o rock só que as pretas, elas mudaram totalmente a partida quando elas jogam esse B6 esse B6 é uma ideia super interessante para você jogar de pretas contra o ataque índio do rei uma ideia de trazer esse bispo para A6 pegando essa diagonal então, por exemplo, você joga G3 eu faço mais algum lance um exemplo, né? e aí, em algum momento eu posso pegar essa diagonal e você não consegue fazer o rock o outro exemplo, na verdade, é o simples bispo B7 depois do G3 atacando esse peão e fazendo você ter que definir o peão, né? muito bem aqui foi jogado depois de cavalo F6 cavalo F3, desculpa B6 foi jogado esse C3 um lance ali mais ou menos de espera mas também deixando aqui a opção das brancas de colocarem o E5 e o D4 e transformar a posição do jeito que a francesa que a gente conhece, né? tudo bem bispo E7 jogado E5 tacou o cavalo o cavalo saiu e agora D4 foi jogado tudo bem as pretas aqui fizeram o rock e agora as brancas elas vêm com uma super ideia aqui acho que a partida é sensacional elas jogam esse H4 tudo bem esse H4 claro que esse peão pode avançar claro que a torre também pode vir para o ataque abre um leque de opções e também protege a casa G5 para um eventual salto aqui do cavalo e tal então esse H4 é muito legal agora as pretas buscam o jogo fazendo essa ruptura aqui na posição com F6 e agora as brancas elas vêm agora com esse bispo D3 desenvolvimento do bispo colocando o bispo já para o jogo, né? para o ataque e agora as pretas jogam o C5 e esse lance aqui ele foi um pouco inocente aqui que as pretas não sentiram perigo até uma surpresa eu sei que o Jorge me falou depois que passou o Johan na FEC para falar com ele é um grande compositor de problemas de xadrez, né? a gente já tem muito problema e tem um cara que ainda compõe problemas nos exercícios né? o quebra-cabeças no inglês porque é puzzles e agora as brancas aqui tem uma posição que normalmente para a gente ter um tema tão completo como esse a gente precisa de uma composição e essa partida ela simplesmente foi jogada então não foi inventada uma composição seria inventada eu queria agradecer queria que vocês dessem pause pensar se eu não sei o pause né? o que vocês jogariam aqui de brancas enquanto eu agradeço aqui a Inuar Cosmédico a DCG Seguros tem os links aí embaixo também tem o QR Code aí e o link do combo total com 18 cursos pelo preço de 1 e vamos lá como é que as brancas resolveram aqui resolveram não como é que as brancas aqui passaram por cima aqui das pretas né? as brancas começam aqui com cavalo G5 e aqui é muito importante a ordem dos lances que você faz porque se você começa com bispo por H7 por exemplo é rei por H7 cavalo G5 é talvez possa jogar rei H6 rei G6 não parece a melhor posição do mundo também né? problemas né? poderia ter simplesmente jogado rei G8 ah tá né? eu aqui dei mole né? ao vivo gravando se dama H5 eu tomo e aqui vai pra outra posição que é uma transposição já vou explicar pra vocês se bispo toma né? rei toma cavalo G5 peão toma peão toma rei G8 dama H5 eu tenho torre F5 e agora você não pode jogar G6 que eu pego no caixão pra poder descer a dama com aqui checkmate porque eu capturo a sua dama com a torre né? então muito bem cavalo G5 foi jogado peão toma G5 se peão se peão por G5 eu tenho G6 e aí eu paro todo o ataque aqui torre por H7 deixa eu jogar um torre F5 então assim fazer um lance diferente né? pra tentar parar o ataque ou bispo G5 nesse momento bispo por H7 agora rei por H7 e aí em vez de dama H5 check você joga peão por G5 check também se rei sobe né? é não tá legal né? posso fazer um lance assim pra jogar a torre mate em F3 no próximo acho que posso né? não tem não tem muito drama é e contra rei G8 que foi jogado se dama H5 com a mesma posição do torre F5 e aqui a genialidade da coisa tá quiser dar um pause pensar de novo na posição quiser entrar aí conferir o combo genialidade da coisa tá no torre H8 check rei toma a torre dama H5 rei G8 e G6 quando as pretas jogam o torre F5 agora check e mate nesse momento as pretas abandonaram porque não dá mais eu queria agradecer a todos que estão acompanhando me fala o que você achou dessa partida aí nos comentários não esquece de seguir o canal de dar um like nesse vídeo tamo junto galera valeu demais tchau tchau